Oi, 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 linda, obrigada. Nice to meet you. Nice to meet you. I'm sorry. O que é esse? Casa de Militar. Escalação do Flamengo de 2019, vai. Boa noite, princesa. Vamos. Vai sair, não, muito linda, obrigada. Amiga, oi, ela tá se... Vai dormir, Samuel, ó. Deu seu horário. Ah, é de bucetinha. Não tô gostando. Não tô gostando. Deliando perfeito, obrigada. Sou cinco, mas jogo bola supermerense. Segue cinco. O Cain Silva, linda, obrigada. Nice to meet you. I'm sorry. Ih, que papinho, hein? Qual o nome do teu namorado, é isso? Se chama Maria Santiago, eu mesma me namoro. Amigo, o que tem naquelas caixas? Eu acho que é brinquedo, assim, que eu tenho que doar. Eita, não gosto de jogador. Quê? Quê? Não gosto de jogador? Me amarro. Porém, não sei. Palmeirense? Felipe Red, Felipe Red, o que? O que você tá falando, Samuel? Seu dia de manhã de tarde, estude de tarde. Rio de Janeiro, né? Sim. Nem você sabe. Ai, que liga, são cinco.